Olá pessoal, dessa vez eu trouxe essa meia caixa gigante aqui, olha só Atrás eu coloquei uma chapa de madeira só pra você ter uma ideia do tamanho Uma chapa de madeira inteira, ó Aqui tá uma chapa de madeira inteira Ó, em comparação ao carro, pra você ter uma ideia Olha isso Então é assim, tudo isso só foi possível devido a máquina O processo automatizado que a gente tem, né? Eu vou mostrar a máquina no decorrer do vídeo Ó, o corte a laser, né? Você pode pedir um orçamento pelo atendimento WhatsApp Que também está na descrição do vídeo Olha aqui, ó, a lâmina serrilhada A dobra automática e o corte também Essa daqui é a máquina que fez o corte, a laser, né? Olha só E aqui a gente tem a máquina que faz a dobra das lâminas Tudo automático Depois que a faca foi cortada no laser Aí aqui a gente tem as dobras, né? Olha lá, ó Bacana Olha ela dobrando, ó Olha que legal Olha a agilidade e rapidez Muito bacana, né? Olha só Esse é o corte a laser, ó Aqui ele está gravando, ali é o nosso nome na madeira Olha só que legal Daqui a pouco Aqui ele já começou a cortar a madeira Aqui ele já começou a cortar a madeira E aí Olha só que bacana